Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo para vocês, chegando na telinha de vocês. Quem não me conhece, eu sou a Sussu Medeiros. Meu canal é Tempero da Sussu. Bom, gente, eu vou fazer uma coisa sensacional, coisa gostosa e fácil de fazer. Vamos aprender com a Sussu? Eu vou fazer mousse de leitininho. Nossa, ótimo para fazer no domingo, para a família. É sensacional. Imagina, mousse de leitininho, gente, é muito bom demais, né? Bora lá fazer com a Sussu? Vamos precisar de uma caixa de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, Duas xícaras de leitininho em pó Enquanto a gente vai colocando leite em pó, eu estava preparando a gelatina incolor com água morna. Uma 5 colher bem quente e coloco em cima do pozinho água e desmancha. Depois põe um pouquinho de água fria e coloca. E vamos bater. Prontinho, gente, estamos colocando numa travessa. Depois de colocar tudo e vamos levar para a geladeira por duas horas. Pronto, eu já tirei. Olha isso, que maravilha, gente. Imagina um mousse de leitininho. É de dar água na boca, né, gente? Vou tirar aqui um pouquinho aqui para vocês verem como ficou essa delícia. Olha a textura disso aqui. Muito bom, né, gente? Faça essa receitinha na sua casa. Vocês vão gostar. Gente, eu vou terminar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Comente, dê like. E um beijão da Sussu. Música